Governador, recentemente o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, deu uma declaração onde ele foi muito mal interpretado e se ele desse essa declaração nos Estados Unidos, aonde prevalece ideias de economia de mercado, onde é uma federação de fato, isso seria absolutamente normal, que é os estados que produzem mais devem ficar com a maior fatia do bolo, a maior fatia da arrecadação. Qual que é a posição do senhor em relação a isso? Olha, o governador Tarcísio já mostrou na prática, aliás, ele tem muito essa característica, né? A gente viu lá em São Sebastião aquela tragédia e o governador ali presente. Por que eu tô dizendo isso? Porque nós já vimos o que o governador, como ele pensa, no momento da reforma tributária, onde ele mais uma vez saiu do conforto do Palácio dos Bandeirantes pra estar lá perto do problema, escutando, sentindo o clima político e técnico em relação à reforma tributária. E um dos pontos que ele pôde discutir foi a participação do conselho que decidirá sobre o fundo, né? Esse conselho que tinha um encaminhamento pro voto absoluto de estados, né? Vinte e sete estados, ou seja, se tivesse quatorze votos, você já teria conquistado o desejo de algum tipo de ação em relação à distribuição do fundo. E aí entrou uma ponderação pelo número de habitantes, foi um terceiro critério importante. Então tem a participação dos municípios, participação do estado e agora essa participação populacional também, que é importante. Então é uma demonstração prática de como o nosso governo, o governador Tarcísio, enxerga a distribuição de recursos. A gente apoia a essência da reforma tributária. Aliás, aqui posso dizer pra vocês em primeira mão, amanhã teremos uma reunião. Eu participarei representando o governo do estado na reunião com os governadores e vice-governadores sobre a reforma tributária. Amanhã, seis horas da manhã, saio pra Brasília pra representar as demandas do estado, junto com os nossos profissionais da nossa Secretaria de Fazenda, levando os pleitos do estado de São Paulo. Alguns que já foram colocados. Agora, a reforma tributária, a gente tem que estar muito alerta pra não ter como prêmio de tudo isso o maior IVA do mundo, né, para o empresário. E não corre o risco também do estado ficar na mão da União? É, o IBS e o CBS, a defesa original do governador Tarcísio era de que o imposto que girasse dentro do estado de São Paulo fosse de responsabilidade do próprio estado e assim cada estado. E apenas aquelas transações interestaduais fizessem parte dessa Câmara de Compensação do IBS, que seria parte do estado CBS, parte do governo federal. Essa seria a proposta original. Ele percebeu que tinha mais força a proposta do fundo, que hoje está estimada em 40 bilhões, e a gente acha que é um valor até que razoável pra compensar perdas. É importante a transição também num prazo mais lento, pra que a gente consiga ir medindo os resultados. Mas é importante, de fato, simplificar a carga tributária, simplificar a burocracia do sistema tributário. O imposto cobrado no destino é algo que o estado de São Paulo entende que é positivo. Mas, repito, nós temos que tomar muito cuidado, porque me pareceu que ali, no finalzinho, antes da aprovação, começou a entrar vários setores pedindo isenção. E isso pode elevar o nosso IVA até 27, 28%. O que nos daria o título do imposto de IVA mais caro do mundo, né? Sufocando o empreendedor, seja ele um prestador de serviço, ou um industrial, ou um comerciante. Isso que nós temos que estar muito atentos, essas discussões são importantes no Senado, acho que é uma excelente iniciativa, pra que a gente possa aprimorar ainda mais essa primeira proposta. Eu senti ali, naquele apagar das luzes da votação, de que tudo que aparecesse ia acabar entrando como benefício pra que pudesse se aprovar. O sinal é positivo no sentido de mostrar que o país quer simplificar, né? E houve também um ganho político, claro, pro governo federal, que mostrou com a votação que tinha uma maioria na Câmara e tava precisando de uma votação desse jeito pra mostrar uma certa força política. Então, nesse aspecto, sim, mas nós, do governo do estado, vamos continuar tecnicamente salvando aquilo que é possível dentro dessa reforma tributária pra que o cidadão e o pagador de imposto não seja afetado, mas que a gente possa simplificar a vida das pessoas. O Senado já deu provas quase que suficientes que não gosta desse Conselho Federativo da forma que foi defendida, razão pela qual o governo de São Paulo apoiou a reforma tributária na Câmara. O senhor acha que o Senado, porque o Senado já tem uma representação igualitária, são três senadores por cada um dos estados. O senhor acha que o Senado vai ser a grande barreira pra manter essa proposta do governo de São Paulo e do Conselho? Não, olha, o que nós temos escutados é o contrário. Podemos até reverter pra proposta original, que era essa distribuição dos impostos dentro do estado pra cada estado, os interestaduais aí sim, e pro Conselho. É um momento de rediscutir. Eu vejo o Senado bastante aberto pra essa discussão, pro aprimoramento, vi declarações, inclusive, do presidente do Senado. é o que a gente espera e é o que nós vamos levar lá. O governador Tarcísio é muito resiliente com aquilo que ele acredita, ele sabe da importância de se ter uma reforma tributária, mas que isso possa levar em consideração a arrecadação do estado de São Paulo e mais do que isso, não sufocar o empreendedor com o volume de impostos maior do mundo.